Então continuando, nós estávamos falando da lei João da Penha. Então nós temos lá vários artigos, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º. O que eu estava falando é o seguinte, eu entrei lá e o Supremo reconheceu que o artigo 2º é inconstitucional. O resto da lei está em vigor, porque só o artigo 2º o Supremo declarou como inconstitucional. Então o que ocorre? Nós vamos dizer que aqui o artigo 3º, ele tem uma lógica, a lógica do artigo 3º só existe se eu utilizar ele como o artigo 2º. Então o que é o princípio lá que a gente falava da congruência ou arrastamento? Se o artigo 2º, ele foi declarado inconstitucional e o artigo 3º, ele só tem lógica de existir em relação ao artigo 2º, esse artigo 3º também, ele será tido como inconstitucional, ainda que o Supremo não se manifeste expressamente. Não sei se deu para entender. Então vamos dizer assim, o artigo 3º, ele diz uma condição que ele só existe dentro da... Se o artigo 2º estiver presente, a partir do momento que o artigo 2º é dito inconstitucional e o Supremo diz, ó, o artigo 2º está revogado, esse artigo 3º ele vai por arrastamento, né? Então é o princípio da congruência ou arrastamento, tá? É evidentemente, né, que é muito mais fácil, né, que o Supremo desde logo já analisa e já diga que é inconstitucional o artigo 3º também, tá? Então isso aqui é só para vocês saberem que existe uma construção doutrinária nesse sentido, tá? E outra coisa importante que a gente vai ver... Aliás, deixa eu ver aqui, olha isso, estamos quase no fim, né, pessoal? Mas vamos seguir o barco. Eu pergunto até aqui, tem dúvidas, pessoal? Entenderam esse último raciocínio aqui? Sim. Daí, professor, para fazer valer daí um artigo daí que ele não, nessa situação, no caso daí o outro artigo ali da lógica, que não foi declarado inconstitucional, aí eu trago o princípio e aí o juiz, pela interpretação dele, vai dizer... Isso, vou tentar construir um exemplo aqui, porque assim, mas é uma coisa assim bem visível, sabe? Vamos imaginar aqui, deixa eu ver... Tem que ser uma coisa assim que não gere discussão, né? Então, nós temos lá o artigo primeiro. Artigo primeiro. Homens são iguais a mulheres. Artigo segundo. Como é que era mesmo? É lícito a mulher espancar o marido, né? Eu adoro esses exemplos. Hoje eu estou criativo. Ontem eu não dei esse exemplo, eu estava pensando hoje, o que eu vou falar? Então, espancar o marido, se é o mesmo chegar embriagado em casa. Então, artigo terceiro. E aí O artigo terceiro. Espancar o marido. Normalmente no pedido daí a pessoa já traz os artigos que ela quer que sejam analisados em conjunto? Sim. Entendi. Só um minutinho, deixa eu terminar o meu raciocínio. Então, nós temos lá vários artigos. Na ação direta em constitucionalidade, eu só pedi para o Supremo declarar inconstitucional o artigo 2º. Então, a lei está em vigor. Então, nós temos a lei em vigor. João da Penha. Não, João da Lenha. Tá? Então, beleza. Está tudo em vigor, né? Homens são iguais, as mulheres... Ah, beleza. Bonitinho isso aqui. Então, tá. Isso aqui a gente mantém, então. Daí, artigo 2º, que é o que eu questionei lá para o Supremo. Eu chego lá, Supremo, o Congresso aprovou uma lei dizendo que é lícito a mulher espancar o marido se eu mesmo chegar embriagado em casa. Isso é inconstitucional. Nós estamos estimulando a violência. Como que é lícito? Tá. É, eu mesmo. É inconstitucional o artigo 2º. Beleza. Eu resolvi um problema aqui, tá? Mas o que ocorre? Vamos dizer, porque vocês vão ver na sequência que o Supremo pode analisar todo o texto, tá? Outra coisa que é importante a gente já deixar bem claro que nós estamos falando aqui de uma análise controle abstrato, né? Então, aqui no controle abstrato, né? Nós estamos questionando toda a lei. Então, não existe aqui aquela ideia da causa de pedir, tá? Então, por mais que eu legitimado, né? Sou um dos nove legitimados e entro com a DI questionando só o artigo 2º para só o artigo 2º ser declarado inconstitucional, tá? O Supremo não é preso ao meu pedido aqui, tá? Então, aqui no controle de constitucionalidade, não existe aquele princípio lá do processo civil da causa de pedir, tá? Porque lá, o juiz só pode se manifestar no que você pediu, né? Ele não pode se manifestar a mais ou nem a menos, né? Então, ele fica preso à tua causa de pedir. Aqui, não. Aqui, o Supremo pode olhar a lei como um todo e ele pode declarar, por mais que eu peça o artigo 2º para ser declarado inconstitucional, pode ser que o Supremo declare toda a lei inconstitucional, tá? Ele não é preso à minha causa de pedir, tá? Até porque aqui eu não tenho partes. Nós estamos... É um controle abstrato, né? De toda a lei. Eu não estou num caso concreto, tá? Então, vamos dizer aqui que eu pedi só o artigo 2º, tá? E o Supremo realmente reconheceu o seu artigo 2º, inconstitucional. Mas vejam o problema que eu gero. Olha o artigo 3º. Do espancamento não poderá se eximir, tá? Será que esse artigo 3º, né? Não poderá se eximir o marido? Será que é evidente que quando eu declaro o artigo 2º inconstitucional, eu também estou automaticamente por congruência ou arrastamento dizendo que o 3º também é inconstitucional? Tá? Porque quando eu digo que isso aqui é inconstitucional, eu estou riscando isso aqui, tá? Então, o artigo 2º não existe mais. É lícita a mulher espancar o marido se o mesmo chegar embriagado em casa? Não. É inconstitucional. Não é lícita. Daí, vejam a sequência. Do espancamento não poderá se eximir o marido. Ficou sem sentido, né? O meu artigo 3º, então, ele tem uma congruência, ele tem uma vinculação lógica ao artigo 2º. Então, mesmo que o Supremo não diga que é inconstitucional, pelo princípio da congruência e do arrastamento, eu vou ter que reconhecer que também não se aplica. E da mesma forma, o artigo 4º também tem uma lógica lá o 2º. deverá o marido apanhar quieto, né? Então, pessoal, o artigo 3º e 4º, né? Eles têm uma lógica de relação com o 2º. Então, pelo princípio da congruência ou arrastamento, eu tenho que reconhecer esses 3 artigos como inconstitucionais, ainda que o Supremo só declare o 2º. Então, é mais ou menos assim a ideia da coisa, tá? É evidente que nós vamos ter outros artigos que daí não fica essa vinculação lógica, mas daí cabe a interpretação, tá, pessoal? O ideal é que o Supremo, né, já diga tudo que é inconstitucional, né? Pra não dar margem da gente ter que aplicar o princípio do arrastamento e tal. Enfim. Ontem nós fomos até aqui com a outra turma, eu acho que nós vamos parar por aqui, pessoal. Até porque só temos mais 3 minutos para dúvidas, tá? Eu peço desculpa pelo início da aula que foi prejudicado, que virou em áudio do WhatsApp, tá? Mas, assim, eu vou disponibilizar a... Eu tô disponibilizando sempre a aula do NB e do ENA, vocês devem ter visto lá, né? Então, vocês podem assistir a aula de ontem, que essa parte que eu mandei por áudio do WhatsApp aí pra vocês vai estar lá na aula de ontem, que eu devo colocar hoje no YouTube, tá? Eu peço que quem não se inscreveu ainda entre lá no YouTube, se inscreva lá, é só procurar meu nome lá, tá? Digita meu nome lá, dá um buscar lá e se inscreve no canal, tá? Todos os vídeos, todas as nossas aulas, a partir do momento que se tornaram por ela plataforma Zoom estão lá. Então, nós temos hoje mais aulas no Zoom lá no YouTube do que aulas presenciais, né? Infelizmente. Mas eu espero que em breve a gente retorne, né, pessoal? Eu devo aproveitar o feriado e disponibilizar materiais que eu estou devendo para a turma e fóruns dos vídeos anteriores e já vamos postar o nosso trabalho bimestral, né? Então, a ideia para não sobrecarregar vocês vai ser um trabalho bimestral, né? Vai valer 50% da nota, né? E teremos uma prova bimestral valendo os outros 50% da nota. 100 mais 100 100 mais 100 200 divido por 2 teremos a nota final dos senhores e senhoras. Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas, reclamações, ouvidoria, o que mais? Podem abrir o microfone, pessoal. Esse é o momento de vocês darem tchau. Tudo tranquilo, professor. Então, aqui, pessoal, a gente encerrou a... Na verdade, a gente tem mais algumas coisas da ação direta de inconstitucionalidade genérica. Aí, na próxima aula, a gente continua aí. Vou tentar colocar lá uns resumos esquemáticos para vocês, para facilitar a vida de vocês. e alguns textos lá para aprofundamento. Já que temos pouca coisa lá, né? o pessoal diz que está demandando materiais, né? Então, nós vamos dedicar o final de semana às turmas do sétimo NA e NB, né? Vamos pôr um pouquinho de material aí. O pessoal está pedindo material, né? Então, enfim. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, pronto. Tranquilo? Não, estou tranquilo. Podemos encerrar, Emerson, Larissa, pouca gente hoje, né? O que que acontece? É feriado, né, professor? Feriado amanhã. Feriado? Feriado. É, vai. Aproveitar para ficar em casa. O David aqui é quieto, né? Lá no Facebook. É uma briga diária, né? Não tem briga, professor. É um debate de opiniões. O David gosta de expor a opinião dele só, professor. Eu quero ver isso em sala de aula, viu? Ó, professor, não tive essa oportunidade. Conflitos.com Beleza. Beleza, pessoal? Podemos encerrar? Tem, professor. Tenha uma boa Páscoa, tá? Fique em casa, fiquem em casa, não comam muito chocolate, tá, pessoal? Tá, professor. E entrem no Ava lá, vocês vão se surpreender com o Ava, tá? Puxa, meu. Que medo. A gente atende os pedidos, né? Diz que chegou alguns pedidos, né? tem que achar esses que fizeram os pedidos. Tchau, boa Páscoa. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.